Chelley News, tudo limpo Shelly News, tudo limpo Ey, yeah, 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 yeah Broly Way Yeah, yeah Yarnke Nod. Yeah Diz que eu não conheço Mas querem saudar umas vezes quando tamo aqui Sabem que eu vivo fast Paguei essa questão Vás tendo mais magia Enquanto só quer falar de mim Quero muito, mano, apma a minha gente E por isso, nigga, não vês aqui Quando for fostos, concato, não dá nike Tu é game, mano, que a minha game Mano, eu vi bares de champanhe Marcas no bar e nem lutei Mas tô batendo e pôs ensaio Heráculas ao mim Tu sou muita manha e portando maqui Ando ocupando o seu tempo pra ter Por isso, eu serei de liso, ski Yeah, yeah Tô cá nos bares, certeza que vai estar legenda Eu, ano muito fresco, meu trip sempre vai congelar No time na party com os Luís Sem tempo precisando em mim Tô focado no meu manha, mas é o teu apetite, cê vai ligar pra mim Tá a seguir? Tão falando, mas não tô vivi Pode fuck ir ainda bem, mas eu já não ligo, tô nem aí Olha só o que o beijo tá a causar Que eu nunca não paro de ligar Toda hora dizer que é voltar Já me manda ouvir de arrebolar Heras não tá a entender É muito forte sem pra quando dizer E a baby gostou, pode me sentir Só que daqui a pouco vou lhe fazer Mas calma, be Rera ainda bem que não tão a ver Quero mais, mano, é pensar, me admitindo Até a pouco, tá aí, vé Líderes que eu não conheço Mas que é saudão, meus três, quando tamo aqui Sabem que eu vivo fast, tu paguei essa queixa Vás tendo mais maquia Enquanto eu só quero falar de mim Quero muito, mano, e baixar minha gente Tipo esse nigga, eu não vejo aqui Quando eu faço os concato, nós da Nike Tô aqui, mano, que é minha game Mano, vem barras de champanhe Marcas no bar e nem lutei Mas tô batendo, tipo sensei Herá com las ou me Eu sou o teu mano e portamo aqui Ando ocupado sem tempo pra ter Porém, eu serei de liso aqui Sempre é flex, a baby só queria minha grana Mas minha baby esquece Não tenho tempo nessa fim de semana Não pauso com o Fikes Só pauso com os tipo Katana da minha Nike Shelly News, tudo limpo